Música E tirou para o reino do ar, junto aos teus discípulos. Muita gente na Idéia, no Seria. E também muita gente na Judéia, de Jerusalém, na Idéia, do outro lado do Jordão, no território que tinha que se enlouquecer. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus previu aos discípulos que providenciassem uma mágara brutal e santa contínua, para que não o comprevissem. Como efeito, Jesus tinha mudado muitas pessoas, e todos os que sofreram de algum mal, jogaram a construção de ele e o guarda do palco. Vendo Jesus, os Espíritos novos perguntam assim os pés, gritando, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus foi levado a ser arrepentido, e para não dizerem quem ele é. A tal cada está o Brasil, o mundo é o Brasil. Amém.